Tá bom? Então é isso. Dois de Jouttos. Ai, dois de Jouttos. Vamos nessa. Só pra garantir? Não tem nada. Vai cargar. Passa. Aí, passou. Ok, o Jasper já tá aqui. Vou pegar mais dinheiro. É, foi um pouquinho dessa vez. E aí, cara. Tudo bom? Eita, parece meio perigoso por aí afora. Parou o Sester. Já vocês da realiza podem ir onde quiser, certo? Ainda assim, agora estou aberto aos negócios. Quer dar uma olhada nas minhas mercadorias? É, pelo jeito ele não vai vender carta melhor do que isso. Ah, mas vamos lá. Pronto. Ok. Na teoria, esse mago é o primeiro duelista. Por favor. É, realmente eu posso parar com ele. Segundo informei ao Specter Knight, a impressão de cartas está a todo vapor. Simplesmente, não estamos conseguindo dar conta da demanda. Ok, aqui é onde as cartas são feitas. E ali que está o primeiro duelista. E, nossa. Que legal. Eu tenho que dar uma volta para chegar ali. De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos lá. Dash. Bola. Dash. Então, está aí todos os duelistas. Hum. O último é o que? O Cavaleiros tem cabeça? Você é o primeiro. E são os personagens da campanha do Specter Knight. E, no caso, é aqui onde ficava, então, a torre dele. O Misty. Veja só esse baú de fogo-patos que o Specter Knightzinho perdeu. Acho que não estava sendo muito meticuloso, né? E você me vencendo junto, assim, deixa você ver de perto o fogo-patos. Ai. Quem sabe o que vai acontecer? Tomar que ninguém se machuque. Ai, todo mundo aqui vai ter daqui de cemitério? Não. Mas... Começou a certa tripas. Ai. Tá. Como eu posso fazer isso? Ok. O mapa é tão grande assim. Tá, vamos ver. É dar sensadista. Tirar um personagem de seta... Aquele personagem de seta trip é, tipo, primordial. E aí eu tenho que ter com o braço ou o King Knight. Foi isso. Tiramos, tem seta trip abaixo. Eu posso atirar aqui também. Aí me empurrou ali de volta. E pronto. Eu já tirei o personagem de seta trip. Eu só vi uma coisa. É isso mesmo. Seta trip. Eu posso me livrar já ali. Mas não vale a pena. Eu não queria gastar ele tão cedo. Vim aqui e converter. Só que não vale a pena. É muito fácil de tirar. Ué. Aqui, a carta funciona de maneira diferente. Tá, vamos fazer o quê? Eu vou... Eu quero muita carta. Na verdade, eu só vou ter seta dupla. Qualquer coisa eu tenho o braço. Vamos tirar a carta mesmo. Tá, eu tenho o que colocar ali. Se eu empurro assim, eu deixo ele pegar na jaia. Que não vale a pena. Então, vamos tirar só a carta aqui. A carta de impacto eu não vou não sentar tão útil. Tá. Agora eu empurro aqui pra baixo. Aí depois esse empurra pra baixo de novo. É, na casa vai ter uma seta tripla. Ah, carta dura. Ou seja, eu vou ficar sem setas depois. Ok, legal até. Ou seja, é muito poder e depois some. Agora o braço. Aí eu já abro bastante espaço. Só que aqui é o que eu disse. Muito seta dupla. Acho que vale a pena. Aí qualquer coisa eu tenho King Knight ainda. Não vou tirar o braço. E agora ele não sai, infelizmente. É. Hum. Deixa eu pensar. Será que eu tiro com o Rei? É, porque o bom de tirar com o Rei aqui é que não tem mais como ele sair. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Eu vou só colocar aqui. Aí vai ter que colocar em qualquer uma das posições. Aí eu consigo garantir mais um ponto. Eu tenho que garantir esse ponto a todo custo. Aí não tem empate. Será que? Agora ele que tá na vantagem. Usar ou não usar? Não vou usar ainda. Deixar aqui. Aí eu me empurro pro lado. E aí eu coloco a carta ali embaixo. Na verdade tem o outro lado ainda pra ser preenchido. É, preciso me empurrar. Não adianta me empurrar de novo. Porque é só eu usar novamente a seta. Hum. Tá meio cedo de usar ainda o poder. Aqui embaixo não faz diferença. É, vamos só atirar assim. Agora a carta ali tá bem travada. É porque, ó. Não tem como subir. Não tem como ir pra esquerda. Tá todo mundo muito bem travado. Então é essa aqui o arrastado. Então tá aí. E aí vai se empurrar ali ganhando tempo. Não é? Colocar aqui direto. Ou empurra ali e já era. Ah, eu vou deixar. Não, como a carta vai se andar sozinha. É bom deixar ele. Tentando ganhar o máximo de turnos possíveis. Mas. Acabou. E tá aí. A ação de joia. Bom. Então vamos começar pelas cartas mais jovens. Vou pegar essa aqui. Esse. Vou pegar esse. Beleza. Eu. Vem essa carta aqui. Olha o mesmo arco que tá fazendo sua diferença. Eu não tenho essa aqui a certeza. Ou eu pego essa aqui. Porque essa aqui eu pelo menos uso. Não, eu acho que eu tenho essa. Acho que tá faltando um dragão e outra. Aí se eu usar o outro, ser exatamente essa. Eu vou me arrepender disso? Provável. Posso pegar mais uma. Eu pego as duas então. E tá aí. Tudo bem. Trata é tato. Vou abrir o baú de fogo fraco. Olhe bem direitinho. Que coisa é essa? Em nome das chamas azuis. Que estranho. O espectrozinho disse que era o sustentável. O que será que isso faz com você? Agora eu tô pronto. Deixa eu arrumar o meu deck. E eu também vou no Jester comprar mais capaço. Tá, deixa eu colocar filtro. Ceto é o nome. A verdade é interessante assim. Porque uma certa tripa aí ajuda bastante. Só que em contrapartida. Era bem. Deixa. É uma perda certa. Aí eu acho que é meio arriscado por causa disso. E eu não tinha o poço ali. Aí eu vou manter o Protractor Night. Porque eu acho interessante ter pelo menos uma ou outra carta de mudar de forma. Eu preciso é só do dragão então. De qualquer forma. Vamos lá no Jester. Vai ficar tudo tonto mesmo. Tá, vamos lá. Bom, eu quero contra a atrapaça de novo. Porque não tem como. Ela é muito boa. E vocês veem que os dragões já estão difíceis. De um ponto de eu sempre ter que usar. Pudinho, pulinho. Ok, passou o efeito. Focus 4, hein. Aceita tudo bem. Ou você quer jogar de novo. Nada. Só vamos. Opa. Acabando. Água. Tá, vamos lá. Eu caí. É onde eu caio. Tá? Não dá. Que droga. Ok. Eu não sei se é mais isso que a gente ir pulando ou usando a borga. Droga. Ou se a gente vai ser usando a borga. Não acredito que eu não cheguei. Agora eu tô triste. Vamos continuar. Tá. Opa. Desce. Mais mana. Fechar o portão de novo. Não sei porquê. Tá. Pulo. Já. Descorreguei. Tá mais difícil do que eu esperava esse pulo. Tá. Pronto. Tá. Acertou aqui. A gente já vai deixar ele. Tá. Contra o rupião. Detalhe do pessoal ali. Fazer uma poção do fundo. Outro. Publicando carta. E aí. Tudo bom? Meu amor. Minha parção. Meu coração se quebra. Pois uma sua caveira vermelha já faz folga do lugar. Veja bem. As pessoas perdem coisas o tempo todo. Não é minha culpa. Vamos jogar juntos ou não? A cada segundo que passa. Meu coração se torna mais gélido. Enfim. Vamos jogar cartas para passar o tempo. Para vê-la uma vez mais. Quem me dera. É a jogo. Né? Vamos lá. Ok. Olha. A carta dele é com cemitério. Se ele vai empurrar ali com alguma coisa. É isso. Posso colocar aqui. Já era. Ok. Tá né. Feito com a Zog. Eu não queria ter que usar isso assim. Mas eu também não queria ter que usar isso. Então a gente usa o braço. Eu deixo ali. Só que não. Pronto. Aí eu já me livre da loja. Só que em qualquer direção que eu empurre já era. O braço vai ser muito útil. Vou ter que assar isso aqui. O pinopo tirar a minha carta. Hum. Aí o cemitério. Deixa ser cemitério. Pelo jeito. É. Acho que vale a pena. Aí não tem que ter para cima. Eu tenho. Tá. Aí o pinopo tirar ali. Eu faço isso ó. Tiro. Só que agora. Ele tem uma com dupla para baixo. É. Eu tenho que tirar assim então. Só que ainda é certa dupla. Então não adianta. Na verdade. Se eu boto aqui. Na verdade eu acho que adianta sim. Porque do outro lado também está uma certa dupla. Ele não consegue furar para baixo. Eu acho que vale a pena. Ele precisa de uma certa dupla acima para tirar ele. Tá. Aí você colocou ali. Tá bom ver. Agora eu posso começar a tentar subir. A certa dupla para baixo ainda vai ser inútil. E ali está bem protegido. Agora aqui em cima eu não tenho nada para proteger. E eu queria fazer uma ração de joias. Assim não vale a pena. Eu vou pensar. Ele vai tirar com a caveira. Eu boto o rei e eu ganho. É. Fazer isso. E aí ó. Ele tirou a caveira. Ele tirou as duas. Ó. Foi bem inteligente. Eu não consigo. Tá. Só com essas caveiras ele não consegue jogar. Na verdade joias. Se eu tiro aqui. Aí ele empurra para o outro lado. Aí eu teria que dar sorte na carta. Não adianta. Se eu tiro aqui é estupidez. Porque aí fica fácil para ele tirar a minha carta. Eu tenho que tirar assim. Aí ele ainda não consegue empurrar por causa das cartas. Então tá aí. É. E quer que eu força aqui um empurrão nele. Eu não vou. Eu pelo menos estou tentando não fazer isso. Aqui aí vai tirar o meu rei. É. Não adianta. Tipo. É melhor eu aceitar. Melhor eu aceitar logo. Que eu não vou buscar o rastrão de joias nele. Hum. Ou eu continuo tentando. É porque assim. O bom de pegar o rastrão logo. É que eu já pego as duas cartas especiais de uma só vez. E é uma carta. Até que legal aqui. Tá. Vamos tirar então com o rei. Aí ele tirou ali. Como eu tinha dito. Agora o que que eu posso fazer para garantir uma ração de joias? Nada. Eu tinha que ter dado a sorte da carta para o Atactonati. Na verdade não. Eu não vi essa jogada. Eu admito. E tá aí. Agora. O primeiro era. Tá aí. Esse Karate. O fofo. E o Rancor. E assim a gente continua a coleção de cartas. Poucas gemas. Mas vale a pena. Também. Ok. Eu acho que eu tinha que ter batido um pouquinho mais embaixo. Só um pouquinho. Eu acho que eu estava latindo um pouquinho. E aqui ele não quebra. Ponto. E uma pequena coisa aqui. Que eu tinha feito sem querer em um duelo. E eu tinha testado agora há pouco. Então a parte sedacta ali aparece outras informações que vocês podem ver. No caso alto, reto, bomba, dupla. Eu vou trocar aqui ó. Polar Light. Estoque uma. É uma carta única. É por isso que tem finalidade diferente. Aí empurra setas padrões. E bloqueia setas duplas. E... É a explicação né. Uma seta auto dupla. Depois de posicionar. Tenta empurrar em todos os turnos. Pancada. Joga todas as cartas e setas. Empurrando de uma vez. E aqui aparece a bomba. Depois de posicionada. E aí empurrar as cartas. Pode explodir. Cartas de impacto. Daí o cemitério. Pode ser jogado nos espaços do cemitério. Uma seta triba que... Esbanja depois de três turnos do jogo. Daí outra carta alto. Daí cascata. No empurrão inicial. A carta empurrada troca de equipe. Um tempo. É. Caso você quebra sempre. E assim a gente vê todos os efeitos das cartas. Que é simplesmente de apertar o select. Todo esse tempo. Tá. Que outro efeito aqui. Interessante. Tá aí. O troca. Após jogar das setas. Inverte. O lado. A cada empurrão. Tá. Vamos ver aqui mais. Não tem mais nenhuma única assim. Só a seta padrão. O cachorro ainda estressado. E é isso. Prontinho. Ele desestressou um pouquinho. Eita aí. O Horácio adora distrações. Sem sentido. Não me admiro. Que seja o campeão daqui. Só que o nome do campeão é Horácio. Tá. Mais samurais andando. E aí. Tudo bom? Nós. A lesão de guardas dela. Somos informantes enfrentados. Samurai líquido. Intruso. Pegar a ordem da nossa rainha. Aqui acertando nossas contas. Uma batalha de Joutos. E uma mesa perto. Nossa batalha. Não pode ter início. Porque esse aqui é o tal do Horácio. Pelo jeito. Ou não. Vamos ver aqui em cima. Uma mesa. Vou ir até ele. E aí. É. Eu tenho que trazer a mesa até aqui. Pelo jeito. Tá. Por isso que eu subi. Vamos ver o que que tem por aqui. Ah. Tá ali dois duelando. E encontrei uma medalha. Ok. Cartas. Sim. Choveu Knight. Isso aí. Olha só a carta dele. Então. Vamos ver. Será que é? Será que é que eu tô pensando? Shield Knight. Isso aí. Encontramos a carta do Choveu Knight. Da Shield Knight. Bem no final. Segura sua língua. Nós guardamos a entrada da torre com toda a atenção. Ok. Então tá aí. Encontramos as duas cartas. Bem especiais. Então vamos lá. Tá. Vai mesa. Será que eu tenho que vir a partir dessa direção? É porque ele tá ali em cima. Como vocês podem ver. Então. Agora. Ele tá voltando. É só me manter bem longe dele. Ele tá chegando perto. Tá praticamente em posição. Aí. Funcionou. Tá aí. Tá aí. Guarda-se-a-brá e líquido. Hoje abriremos a vitória nesse clima de jogos. Você nos desafia. Para a nossa rainha. Então vamos ver. Como é que você se sai. Tá. Hum. O problema é que agora tem que levar em consideração cita-sícita. Eu tenho que fazer gastar a carta o quanto antes. Para me dar uma boa vantagem. Hum. E foi assim que eu tinha descoberto sobre apertar a cita-sícita. Uma vez eu apertei sem querer aqui. Tá. De qualquer forma. De qualquer forma. Ele tem dupla para cima. Ele pode inverter minha carta. Jogando para cima. Mas eu acho bom colocar então já aqui em cima. Porque qualquer coisa eu forço a carta dele. De preferência aqui. Ok. Ele não quis forçar a carta. Tá. Vamos ver. Eu posso empurrar duas vezes aqui e já resolver o problema. Ou eu empurro uma vez para o lado. Daí já fica ali. É uma opção. E qualquer coisa ele acaba empurrando ambas. Invertendo. Eu acho que eu vou empurrar assim e me lembrar logo dele. Eu posso ter a água por cima. Ele me empurra para cima. Eu empurro para o lado. Eu acho que vale a pena. Aí ó. Ele me empurrou. Aí o que eu faço? Eu empurro com isso aqui e já era. A carta está totalmente travada. Na verdade não. Porque é uma seta tripla. É. Eu esqueci de levar isso em consideração. Tá. Então eu empurro para baixo. Só que ele pode me empurrar para a esquerda ainda. Eu não consigo empurrar para nenhuma outra direção. Na verdade eu posso só empurrar aqui e depois eu empurro para baixo. É melhor. Eu não vou empurrar com minha carta não. Eu vou empurrar com isso aqui mesmo. É isso aí. Eu vou empurrar com o rato bomba. Posso empurrar com isso aqui e já me livrar. Só que aí depois ele me empurra com a carta virando de posição. Aí eu tenho que empurrar para baixo. Eu não sei como eu vou seguir a partir daí. É melhor só me livrar de mais uma carta dele por enquanto. Me empurrar ali em cima. Tá. O lado bom é que a carta da minha mãe não tem como sair de jeito nenhum dali. Então inicialmente pelo menos. Eu vou empurrar assim mesmo. Para qualquer coisa eu empurro. É porque se eu empurrar com a carta que você está aqui eu tenho que enrolar mais o jogo. Infelizmente. É mas eu não sei. Posso empurrar aqui também. Aí ele força o empurrão e desligar a minha carta. Acho que vale a pena. É só preferir tirar dali mesmo. A gente me estravou. Tá. Aqui eu não consigo chegar. Se eu colocar aqui. Tá. Ele vai ter jogado para fazer. Ele vai ter que ou me empurrar para cima. Não. Aí pode se empurrar ali ganhando mais tempo ainda. Acho que eu vou só colocar aqui mesmo essa. Tá. Ele empurrou ali. Eu não posso empurrar a carta dele para cima de jeito nenhum. Mas ele pode sim empurrar para cima. Mas vamos pensar aqui então. Não posso empurrar aqui. Não dá para me livrar. Aqui não tem muito o que eu fazer. Não adianta. Vou ter que usar. Vou transformar todas as cartas dele em besouro. E eu ganho um impacto. Só que não vale a pena. O que ele faz para tirar aquilo dali? Tá. Ele tem como tirar por causa da seta tripla. Só que aí eu fico com dois. Da posição. Vamos lá. Troca. Prefiro tirar a minha carta. O problema é que a minha carta é de impacto. Mesmo assim ela não sai. Eu não vou conseguir um arrastão de joias. Nessa. Então vamos só empurrar aqui e garantir. A vitória. Vamos ver agora. Que carta eu posso pegar? Posso pegar o arqueiro. Ou o outro. Vou pegar o arqueiro. Já que é a mesma carta que eles. Na verdade não faz tanta diferença. Os dois são Minion. Mas vamos pegar o arqueiro mesmo. Isso aí. Agora o que a gente faz? A gente voltará. Comprar novamente a Trapassa. Mas antes vamos terminar de explorar por aqui. Então. Está lá em cima. Ok. Ele. É o grande boss daqui. Tá. Você vai aqui. É. Prático. E voltar magicamente aqui. Para o outro lado final. Pelo que vejo. Você derrotou seus rivais. Não é farsa assim. Você preservou mais do que a maioria aqui. Até que fim. Podemos jogar uma partida de verdade. Preparado. É a hora de você aceitar o seu destino. Que é usar uma Trapassa para ganhar. Vamos lá. Horácio. Que. A corrente de choque. Ah tá. Ele vai ser a minha vez. Nossa. Eu vou deixar ele jogar de novo. Caraca. Esse aqui vai ser muito tenso. Porque se eu enrolo muito. Olha só o que acontece ali. Vez dele. Não. Vou deixar ele jogando por enquanto. Aí depois eu só vou responder ele. É que acerta a tripla. Aí atrapalha. Eu tinha que brilhar dela. Tá. Esse colocou ali. É. Vai andar para cima. E vai ficar andando para cima. Vamos deixar assim. Ele jogando por enquanto. Então. Tá aí. Vez dele de novo. Empurrou ali. Ele empurra. Aí ele já se trava. Aí ele só vai empurrar uma vez para cima também. É. Como ele não tem outras setas triplas. Assim que ele jogar essa aí. Eu já jogo isso aqui. Ok. Se colocou ali. Assim que sumir as setas também. É só eu empurrar. Não faz muita diferença. Pronto. Agora eu faço isso. Empurra aqui. E não tem outras cartas para cima. Ok. Vamos ver. Se eu chegar aqui. Ele empurra para baixo. Não vale a pena. Não. Pode jogar. Empurrou para cima. Mas eu pensava que ele empurrasse para baixo. Não vai adiantar. Pode jogar. Setas triplas. Vamos lá. Transforma tudo. Não vai ser a ração de joia. Mas eu ganhei. Ok. O meu cachorro sossegou um pouquinho. Vamos pegar a carta dele naturalmente. Ele está aí. O importante. Eu ganhei de primeira. Zoado que eu usei a trapaça. Apesar de toda a minha pose. Sofri uma derrota. Que embaraçoso. Caraca. Talvez eu viaje um tempo com você. O fogo de luz do sol. Pode fazer bem a essas velhas grevas. Eu não vou pegar agora a carta de trapaça. Por motivos óbvios. Então. Ele vai subir do lado? É. Subiu do lado.